Wilson e Nelson, os batinhos do forró! Fonte pura, cristalina, explodia adrenalina, foi igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha, a gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala, sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lavigador direito, soluçando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço, com essa solidão, tentei te esquecer Briguei com o coração, foi tudo inútil, era bobagem de existir O meu coração, quer você aqui, me diz, me diz, me diz o que é que eu faço, com essa solidão Não, tentei te esquecer, briguei com o coração, foi tudo inútil, era bobagem de existir O meu coração, quer você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu fiz Nosso amor era perfeito, fonte de vida